Esse trabalhador motorista, por aplicativo, de quatro rodas, transporte passageiros, ele vai manter a sua autonomia, ou seja, ele vai poder escolher o horário, ele vai continuar escolhendo se quer trabalhar numa plataforma, então vai ter o limite de estar nos aplicativos no máximo de 12 horas. Com isso, o trabalhador, na prática, vai acabar tendo umas oito horas de trabalho efetivo, em rota, que nós chamamos. Então isso é muito importante, manter a autonomia do trabalhador de motorista dos aplicativos. Segundo, ganho fundamental, ele vai ter agora o direito à segurança e à saúde, super importante. Nós vamos transformar também uma NR, uma norma regulamentadora, que vai ser específica para o motorista de aplicativos. O terceiro é que vai ter a transparência. Hoje o motorista, ele não sabe direito quanto ele ganha por viagem. Ele não sabe, não tem informação das rotas. Muitas vezes ele é bloqueado e não tem a quem recorrer. Então vai ser um item super importante, a transparência. Agora ele vai ter uma espécie de um demonstrativo, todo mês, das rotas, quando ele andou, quando ele ganhou. E vai ter também, do outro lado, vai ter uma coisa super importante, que é quando ele for eventualmente bloqueado, ele vai ter um recurso de buscar, e tem que ter resposta do aplicativo, da situação desse trabalhador. O outro ganho super importante, que eu considero um dos mais, é o direito à negociação coletiva. Essa categoria, ela não tem negociação coletiva. Ela não tem regulamentação. Com a regulamentação, então eles vão ter direito a se organizar em sindicatos, as empresas vão se organizar também.